Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Como vocês estão vendo aí, vou fazer uma limpeza aqui no quarto da Luana, uma limpeza básica. O foco vai ser gavetas, quero limpar, quero organizar as gavetas e eu vou mostrar para vocês a situação delas. A Luana geralmente nas gavetas é bem organizada, vamos ver como que tá. Como faz tempo que eu não mexo e às vezes ela gosta de pegar umas roupinhas lá do fundinho, né? Então, mas no geral ela é organizada, vamos ver como tá. Gente, já peço que vocês deixem seu like aí que faz toda a diferença, tá bom? Se vocês deixarem vai me ajudar bastante, não esquece, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, compartilhem. Não esqueçam que você pode estar compartilhando, vai estar me ajudando muito e deixe um comentário também, tá bom? Se você fizer todas essas coisas, vai estar contribuindo bastante para o canal, tá? E acompanhe até o final, tá bom? Eu vou mostrar para vocês a realidade do quarto, que não tá muito boa não. Olha que não faz tempo que eu fiz uma limpeza aqui nele e a Luana não tá dormindo aqui, mas ela brinca bastante aqui, passa bastante tempo aqui, então ela consegue deixar bem bagunçadinho. E geralmente eu falo para ela organizar, ela mesma que organiza. E às vezes acaba indo dormir e deixa o quarto desse jeito, aí ela já levanta cedo no outro dia e vai para a escola e o quarto fica na situação que se encontra. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Então vamos lá. Tô mostrando a realidade, hein? A cômoda dela tá assim. Aí aqui vem o macebo. Aqui o guarda-roupa, eu tinha colocado aquele coelho lá em cima. Tá meio, parece que tá meio amontoadinho, né? Mas não tem jeito. E olha a cama dela, situação que se encontra. Olha isso, tem roupa aqui. E, gente, esse tipo de organização ela sempre faz. É bem difícil encontrar o quarto dela desse jeito, mas às vezes não dá tempo e acaba ficando assim. Esse chapéu aqui, ela vai colocar amanhã, não sei se ela vai para a escola com ele. Essa semana tá tendo uma rotina diferente na escola e hoje ela nem levou material. Levou só água, só água mesmo, que hoje vai ser bem diferente. A mesa dela se encontrar assim e no chão, desse jeito. Aqui são os plásticos que veio numa encomenda para não vir balançando o produto dentro da caixa. Aí tudo vira diversão na mão dela, né? Aqui, a mochila dela tá aqui. Ela foi para a escola e não levou material hoje. Bom, vamos ver aqui a gaveta. Bom, a primeira gaveta dela é a de blusinhas, camisetas, tá desse jeito. Aqui são calças. Não tem como ficar muito bagunçado também, porque cada vez que eu vou guardando, eu já vou dando uma organizadinha. Aqui são blusas. Aqui são pijamas. Tem uns conjuntinhos também, que eu gosto de guardar aqui. Aqui na gaveta do guarda-roupa tá assim. Aqui são shorts. Tá um pouquinho bagunçadinho aqui. Olha aqui. Algumas saias. Aqui é de roupas íntimas dela. E aqui são os shorts. Gente, eu gosto dessas fraldas pra mim amarrar no cabelo, colocar no cabelo dela quando a gente sai do banheiro, sabe? Porque ela é bem pequenininha, bem fininha, pra não pesar tanto na cabeça dela. Porque o cabelão molhado já pesa, né? E se eu colocar mais uma toalha vai ficar super pesado, até absorver um pouco. E aí eu gosto de guardar essas fraldas. Aqui tá uns shorts jeans. E algumas meias que eu acho que ela nem vai usar mais. Bom, vamos lá pra essa limpeza. Gente, me acompanha aí até o final. E deixa o seu like que é super importante. Vamos lá, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. que ela ganhou da tia dela. Ela amou. Aqui a cama. Eu estiquei o lençol. Coloquei esses outros bichinhos aí. A cortina tá aqui em cima porque de vez em quando bate um ventinho e aí a cortina vem aqui pra cima da cama. Ali eu não mexi na casinha. Aspirei aqui o tapete. Eu não tirei ele porque aqui tá bem limpinho. Não passei pano. Só passei o aspirador mesmo. Mas o chão tá bem limpinho. Foi só alguma poeirinha que caiu quando eu tava limpando as gavetas. Aqui ficou assim. E a gaveta. As gavetas ficaram assim. Aqui eu deixei só camisetas dela mesmo de manga curta. E camisetinha de alcinha. Tava mais cheio. Eu tirei as blusas de manga, camisetas de manga comprida, sabe? Tava muito cheio lá. Aqui as calças. A gaveta. A gaveta de blusas ficou assim. Ela tem algumas blusas aqui, outras tá no guarda-roupa, outras no cabide. Não cabe tudo aqui. E as blusas mais grossas, aí que não cabe mesmo. E aí eu deixei as blusas de manga comprida aqui. Blusinha fina, sabe? E aqui ficou assim. Eu limpei com lustra móvel. Limpei com lustra móvel, depois eu passei um pano seco. E... É, só usei o lustra móvel. Aqui é a gaveta de shorts. E aqui são saias. Aqui é de calcinha, né? Aqui tem os shorts jeans. Tem essa fantasia. Aqui são camisetas com nomes dos colegas dela do primeiro ano, do segundo. E as fraldas, igual eu falei pra vocês, a Valentina usa fralda quando ela vem aqui também. Eu uso, na verdade, pra limpar a boca dela, alguma coisa assim. Então, por isso que eu não me desfiz ainda. Então, ficou assim, gente. Olha o ventinho batendo aqui. Eu gosto de tá pegando assim um pouquinho um pouquinho por dia. Que nem as gavetas, o armário da cozinha igual eu fiz. Tem o guarda-roupa do meu quarto também, que eu já limpei uma parte. E aí eu gosto de tá pegando um pouco de cada vez, porque não sobrecarrega, né? É, é... A gente tem as outras coisas pra fazer, as outras atividades do dia na casa. Então, eu gosto de fazer aos poucos. E assim a gente acaba... É... Mesmo que seja devagar, acaba fazendo tudo o que tem que fazer. Mas aos poucos, né? Sem sobrecarregar. E foi isso, gente. Eu quero agradecer você que me acompanhou até aqui. Que assistiu esse vídeo todo. Minha gratidão. Viu? Não se esquece de deixar o seu like. Muito obrigada por estar deixando o seu like aí, porque ele faz uma grande diferença. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito, ative o sininho das notificações, compartilhe, deixe comentário. E a gente se encontra no próximo vídeo. Então, até lá, gente. Tchau, tchau. Tchau.